Seno de x é igual a 1 terço. x pertence a esse intervalo. Então, tangente de x... Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? x pertence a esse intervalo aqui. Ele está entre 90 e 180 graus. Antes de matar a questão, eu vou anotar aqui algumas coisas importantes. A primeira delas é a tangente. Vamos lá. Qual é o bizu para você gravar? Pô, Marcão, eu tenho maior dificuldade de gravar isso daí. Vamos lá. Samba dos catetos. Cateto oposto com cateto adjacente. É a tangente. E o cosseno também se usa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Porque através dessas relações trigonométricas, dessa brincadeirinha que eu fiz, Ah, Marcão, mas não tem cateto, não tem nada disso aqui. Mas é através dessas relações que a gente chega a essa conclusão. Que a tangente também pode ser determinada através da divisão do seno pelo cosseno. A tangente nada mais é que o seno dividido pelo cosseno. Tudo bem? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Maravilha! Próxima relação que você tem que ter em mente. É a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que você tem que tomar cuidado nessa relação fundamental, quando você aplicar, em relação ao sinal do seno e do cosseno. Aí a gente vai chamar aqui o ciclo trigonométrico, para você visualizar isso no ciclo. Primeira perguntinha. Qual é o eixo do seno e qual é o eixo do cosseno? Vamos lá. Temos aqui uma pessoa deitada e uma pessoa em pé. Aí você não vai errar mais. Se a pessoa está deitada, a pessoa está com sono. Ó, a pessoa deitada, a pessoa está com sono. Então é o cosseno. É isso aí. Com sono é o cosseno. É isso aí. A pessoa está em pé. Está em pézinha. Está em pézinha. A pessoa está o quê? Sem sono. Então é o seno. É isso aí. Com sono, cosseno. Sem sono é o seno. Aí vamos lá. Está entre 90 e 180. Sabemos? Que o ciclo trigonométrico é dividido em quatro partes. Se ele está entre 90 e 180, esse ângulo X, ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, aí você vai jogar aqui a setinha. O seno é positivo e o cosseno é negativo. Porque está à esquerda. Não é isso? Então eu já sei que o valor do cosseno desse ângulo é negativo. E isso vai influenciar? Sim. Vai influenciar na resposta da questão. Então vamos lá, pessoal. Batemos um papinho aqui. Agora eu vou aplicar a regrinha. Beleza? Eu vou aplicar a relação fundamental para achar o cosseno. Eu preciso do cosseno. Então como ficaria ali, pessoal? Vamos lá. Seno ao quadrado de X Mais cosseno ao quadrado de X Isso é igual a 1. Beleza? Show de bola? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou substituir. Quanto é que vale o seno? 1 terço. Vai ficar 1 terço. Vou chegar até aqui para o canto. Vou espremer mais um pouquinho. Tá? Vamos lá. Vai ficar seno ao quadrado de X Mais cosseno ao quadrado de X Isso é igual a 1. Preciso de espaço. Vamos lá. Aí começa a brincadeira. Show? Vamos lá. Seno ao quadrado vai ficar 1 terço. Cosseno ao quadrado Mais cosseno ao quadrado Isso é igual a 1. Isso é uma fórmula. Você tem que memorizar. 1 terço ao quadrado Vai dar 1 nono. Mais cosseno ao quadrado de X Isso é igual a 1. Joguei esse cara para o outro lado. Joguei esse cara para o outro lado. Vai ficar cosseno ao quadrado de X Igual a 1 menos 1 nono. Por quê? Quando passa para o outro lado Troca de sinal. Tieteteca. Aí vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Multiplica E subtrai. É o princípio da voltinha. Multiplica e subtrai. Tieteteca. Vamos lá. 9 vezes 1. 9. 9 menos 1. Então vai ficar 8. Dividido por quanto? Por 9. Então o cosseno de X Vai ser igual a mais ou menos A raiz de 8 Sobre a raiz de 9 Só que a raiz de 9 Ela vale quanto? 3. Já fiz o cálculo correto aqui. Mais ou menos Agora que são elas O cosseno Ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então o cosseno De X É menos Raiz de 8 Sobre 3 Só que raiz de 8 É a mesma coisa Que 2 Raiz de 2 Dividido por quanto? Por 3. Só que eu vou deixar Para fazer isso no final. Se não vai embolar A tua cabecinha Deixa dessa forma aqui Tive uma visão Tá? Ah Marcão Se eu trocasse Ia ter problema algum Ia dar a mesma coisa no final Só que eu vou deixar Para fazer a radiciação no final Tá? Então vamos lá Ficamos aqui Menos raiz de 8 Sobre 3 Esse é o valor Do cosseno Se eu tenho o cosseno E eu tenho o seno Eu tenho a tangente Tá? Então quem seria a tangente? Seria o seno Tangente seria o seno Que é 1 terço Dividido Pelo cosseno Que é menos raiz de 8 Sobre 3 Então esse é o valor da tangente Sempre que for igual O denominador Você corta Aqui Pou Pou Aí ficaríamos ali O sinal de menos Vai para cima Porque Menos com mais Dá menos Ficaríamos com tangente de x Igual a menos 1 Sobre Raiz De 8 Como é que a gente faz Essa radiciação? Multiplica em cima e embaixo Pela raiz Radiciação é sumir com a raiz De baixo Então pessoal A tangente Qual o resultado da tangente? Seria Menos Raiz de 8 Sobre 8 Esse seria o valor da tangente Tá? Porque raiz de 8 Vezes raiz de 8 Vai cortar a raiz Raiz de 64 É 8 Por isso que a gente já faz direto Raiz de 8 Vezes raiz de 8 Vai dar raiz de 64 Qual é a raiz de 64? É 8 Tem que ter essa visão Aí pessoal Vamos lá Você já vai falar Pô Marcão Tu fez voodô Por que? Não tem isso na resposta Claro que tem Quem é a raiz de 8? Agora sim Raiz de 8 Pessoal Vou fatorar aqui Pra você entender Como é que a gente acha A raiz de 8 Apareceu duas vezes Apareceu duas vezes Fica fora Apareceu uma vez Fica dentro Então a raiz de 8 Seria quanto? Seria quanto? Vamos lá Apareceu duas vezes Fica fora Apareceu uma vez Fica dentro Então seria 2 raiz de 2 Aí eu vou substituir ali Tangente de x Vai ser igual a Menos 2 raiz de 2 Sobre 8 Menos 2 raiz de 2 Sobre 8 Simplificando Vou simplificar aqui Pou Pou Vai dar 1 Vai dar 4 Vai dar menos Raiz de 2 Sobre 4 Qual é a resposta? Letra A D Aprovado E aí